E vamos lá, voltamos com mais Total War Three Kingdoms galera, vamos quebrar aqui as paradas aqui, eita que tá dando uma travada nojenta aqui maluco, eiii caralho, só travou o jogo, aí voltou normal, beleza vamos lá, vamos meter flechada nos inimigos ali, pra gente não tomar de espada de balista né. E os caras vão usar tudo que eles tem pra acabar com a gente aqui, essas balistas vão acabar com as nossas armas de ser, iiii já era maluco, não tem muito o que fazer aqui não cara, vai ter que ser assim, eu nem tenho como acertar essas balistas aqui, deixa eu quebrar, já vou quebrar o portão aqui, pra gente conseguir passar, porque senão a gente tá ferrado aqui. Vamos lá, vamos pra frente, vamos vir pra cá, cavalaria eu não sei se vai conseguir passar, mas se conseguir a gente entra na cidade. Boa, conseguiu. Vamos quebrar essa outra muralha aqui. Essas balistas aqui vão dar um dano, um dano perigoso nas... olha isso cara. Esse cara destrói tua catapulta, tu não consegue chegar na cidade. Por isso que o jogo falou que era a vitória pírrica né, agora que eu tô começando a entender. Vamos charjar aqui o bando de machado aqui. Por que que o portão não abriu hein? Estranho né? Vamos continuar atirando ali pra ver se a gente abre aqui a... Aquela outra parte ali. Vou ficar atirando aqui pra ver se eu mato os caras. Jor em área. Essa mulher é nível 4, eu não vou derrotar ela tão cedo. Beleza, vamos derrubar os caras aqui. Esses caras aqui não conseguem entrar não, maluco. Vamos vir aqui. Charge aqui. Vem vocês pra cá. Vem os arqueiros pra cá. Eu não sei como a gente tá conseguindo fazer isso aqui, mas vamos lá. Esses defensores da terra dão muito dano cara, olha isso. As flechadas deles explodem a gente de... o nosso HP vai embora. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer com esse personagem aqui, cara. Se eu ficar aqui eu vou morrer, maluco. Deixa eu pegar esse aqui. Acho que o pior avanço que eu já fiz foi esse aqui, cara. Vamos pegar umas torres aqui pra elas atirarem no inimigo pra gente. Pegar a torre aqui vai ajudar. Dá um debuff aqui. Dá um debuff aqui. Meu irmão. Acho que é melhor entrar aqui. Acho que é melhor entrar aqui. na moral, não tem como ficar aqui, não. Deixa eu dar a volta com esses caras aqui. Pô, a mulher tá fugindo ali. Sai, cara. Sai, não vai me matar. Esse cara vai me matar. Sai, 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 sai. Não fica aqui, não. Esse cara vai matar meu personagem. Beleza, dá um dano em área aqui. Beleza, deu um dano bom aqui. Meus arqueiros tão tudo mortos, cara. Alguém botou eles pra correr aqui. Vamos atacar pelas costas aqui. Os protetores do céu. Maluco, esses caras são muito fortes, cara. Esses caras aqui são muito ignorantes. Ataca esses merdas aqui. Ataca aqui. Essa é uma batalha dura, hein? A gente tem uma chance de perder aqui. Pô, matamos esses caras aqui. Vem pra cá. Eu tenho medo de cair na... Na armadilha tem aqui. Nessas estacas de madeira. Se eu cair na estaca de madeira, eu tô ferrado. Eu tenho que dizer uma coisa, velho. O estrago que esses caras fizeram aqui foi grande. Boa, matamos a mulher ali. A comandante dos caras já era. Vamos finalizar esse cara aqui agora. Vai morrer esse cara aqui. Não vai sobrar nada dele. Morre, maluco. Vamos pegar todo mundo que tá aqui. Esses caras não estão... Esses caras não estão de brincadeira não, velho. Olha aqui, cara. Os protetores do céu não morrem. Como é que pode, velho? Vamos acabar com esses caras aqui. Parece que a gente botou pra correr. Botou pra correr aqui. Meu irmão. Vamos lá. Machadeiro tudo aqui. Recua pra cá, você. Tem todo mundo pra cá, pra frente. Você dá moral aqui pra nós. Deixa os caras virem pra cima devagar que a gente acaba com eles aos poucos. Então vem pra cá com a cavalaria. Eu vou capturar o que sobrou ali. Cara, é aquilo, né? No Three Kingdoms, a qualidade das unidades supera a gente no endgame. Não adianta. Unidades imperiais são melhores. Vamos dar a volta aqui. Vamos pegar os caras na porrada aqui. Pegar os malucos na pancada aqui. Beleza, conseguimos acabar com a defesa deles aqui. GG, maluco. Caramba. Que batalha ferrada. Eu não vou saquear a cidade, porque eu preciso estar dentro dela pra me recuperar. Eu posso recrutar. Olha só. Essa mulher é forte, cara. Eu não vou recrutar ela não. Vai embora. Tchau. Eu só quero recrutar a personagem lendária a partir de agora. Se não vou ficar gastando dinheiro à toa. Demoli. Mais comida. Demoli também. Rapaz. Como é que eu vou me recuperar rápido agora? Vem pra cá. Deixa eu ver. Aqui eu acho que a guarnição dá conta de um ataque. Eu tenho que continuar avançando, galera. Fazendo isso aqui, ó. Daqui eu venho pra cá. Daí eu tomo essa província aqui. Subo. Até eu chegar no reino de Shun. Porque se eu enrolar muito no meu avanço, eu não vou conseguir zerar a campanha tão cedo, né? Deixa eu ver. Será que eu preciso de um segundo exército aqui? Agora eu tô pensando. Será que um segundo exército me seria útil? Aqui embaixo, talvez. Um pra subir e o outro pra descer. Deixa eu pensar aqui. Não. Não seria útil, não. Eu vou recrutar o Lumeng depois, no próximo turno, né? Pra ele fazer uma defesa. Vamos passar o turno. Não vou gastar dinheiro com nada. Na real. Vou gastar dinheiro com isso aqui, ó. Produção de agricultura aqui. Vamos lá. Meu vassalo pede auxílio. Vou aceitar. O Manhu obrigou o Doji a lutar na guerra. Por isso que ele iniciou uma guerra contra o nosso vassalo. Uma revolta em Xiapi. O que que tá acontecendo, galera? Tá tendo revolta em Xiapi? E o Januay tá toda hora impedindo a revolta. Eu vou rebaixar essa cidade aqui. Pra gente ter menos revolta aqui. É o melhor que eu posso fazer aqui com essa cidade aqui. Se não, vai ficar tendo revolta toda hora aqui. E eu não vou dar conta de manter a cidade. Na real, que se foda. Deixa a revolta. Deixa ter revolta. Eu vou... Eu vou literalmente dar upgrade nas coisas aqui. Por exemplo, a ordem pública. Vou tentar manter a ordem pública aqui. Deixa ter revolta. Não tô nem aí. Vamos ver aqui nossos exércitos aqui. Esse exército aqui... Eu não vou nem perder meu tempo tentando destruir esse cara aqui. Vou tomar essa fazendinha aqui logo. O Liu Bei não vai ter pra onde recuar. Vitória incontestável. Perder unidade média. Baixa. Beleza. Não vou perder nada agora. É meu. Meu território. Meu. É meu. Acabou. Eu não vou entregar isso aqui pra aliado nenhum. Eu vou só ocupar. No que eu fizer 95 distritos ocupados aí... Aí eu penso se eu vou entregar território pros outros ou não. Era uma mineira. Era uma mina. Era uma mineira. Era uma mineradora. Dois mil e pouco. Constrói aqui. Pronto. Converte aqui. Pronto. Já converte na hora. Já. Já pega o mercado negro que vai ajudar no dinheirinho. Isso aqui já... Ó, ó. Guarnição, ó. E os caras vão ter que vir pra cima de mim. É o jeito. Vai todo mundo perder. Só tem unidade ruim aqui. Tem um selvagem bem aqui. Cara, o Liu Bei tá cercado, né? É bandido de um lado. É... É eu do outro. O cara tá ferrado. Eu não tenho como atacar esse merda aqui. Isso me deixa muito puto. Vamos vir pra cá. Eu queria poder atacar esse cara, mas eu não vou conseguir. Beleza. Vamos vir pra cá. Esse cara vai correr de mim que nem eles sempre fazem. Eles vão pra um lado ou pro outro. Aqui eu posso ir direto aqui na cidade e tomar ela. Mas não vale a pena. Vale mais a pena ficar parado aqui. Deixa eu vir pra cá, pra beirada. Pra beira do território aqui. Pra gente conseguir se virar aqui. Vamos fazer um mercadão? Não. Vamos fazer oficina privada. Qual que é o melhor aqui que diminui o trabalho, não é? Trabalho é o que diminui a população da cidade e espalha a gente pros outros lados. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma emboscada. Na esperança que o inimigo seja burro e desça. Eu acredito que ele não é. Mas a gente pode tentar, né? Olha isso. Esse cara aqui... Tomou um pau e vai descer. Esse outro aqui... O velho voltou, cara. Sério, Xixi. Tu voltou, Xixi? Zero por cento de chance de capturar o Xixi. Deixa eu ver. Noturna. Menos ainda. Quer dizer, não muda nada, né? Vamos lá. Derrotar o velho. O velho é incapturável, doido. Ah, os dois fugiram em... Ah lá. Sima Yi. Cara, eu quero muito recrutar o Sima Yi. Eu não quero matar ele. Pronto. Deixa aí. É aquilo. Tá na hora de eu ter um segundo exército. Eu não vou conseguir fazer o que eu queria... Avançar pra onde eu quero aqui. Com os inimigos enchendo o saco, né? Vamos lá, Lu Meng. Essa mulher aqui... Seria uma boa comandante também, né? Com uma aura de comando. É o seguinte. Alguém na minha corte precisa casar, né? Eu tinha esquecido disso. Vamos lá. Árvore genealógica. Tem um sobrinho meu que não casou ainda. Aqui. Casa, maluco. Arranjar casamento? Pronto. Arranjei casamento pra ele. GG. Não tem mais ninguém que quer casar, não? Tá todo mundo ou casado ou muito jovem. Beleza. Arranjei o casamento pra ele. Pronto. Não teremos mais problemas. Nossa facção agora vai ter... Vai ter uma herança digna. Lu Meng é muito forte. As unidades dele, o talento dele, a habilidade de duelo dele é muito roubada, né? Essa mulher não gosta dele. Mas não tem problema. Vai gostar com o tempo. Deixa eu ver. Autoridade? No. No. Vou colocar isso aqui nela. Esses bônus aqui interessantes de autoridade. Não tem muita habilidade. Não tem muita coisa útil aqui, né? Armadura é ruim. Espada. Não tem espada boa. Vou colocar o machado nela. Pra ela dar uma machadada nos outros. Pronto. Vamos ver um negócio aqui. Guarda das servas. O Lu Meng tem uma cavalaria que eu acho que eu vou deixar aqui. Essa cavalaria eu vou deixar. Deixa eu ver. Recruta esse guerreiro aqui. Recruta machadeiro. Pronto. Três machadeiros. E eu acho que eu vou recrutar um defensor da terra. Vamos fazer um exército meio misturado aqui pra ele. Três cavalos com essa mulher aqui. E três protetor do céu. Pronto. Protetores do céu vai ajudar a defender esse território aqui. Eu posso voltar aqui. Mas eu não quero isso. Quero continuar o avanço pelo território do Liu Bei. Olha só. Ele tem uma cidade aqui grande. Essa é a capital? Ih, essa é a capital, maluco. Era a capital do Liu Bei. Não tem ninguém defendendo. É minha. Minha cidade. Acredito que essa era a capital dele, né? Não vou dar pra ninguém essa cidade. Vou ocupar. Vamos lá. Nível de personagem obtido. Ok. Agora a capital dele é onde? Do Liu Bei? É lá em cima. Agora mudou pra Badong. Lá em cima. Ele tá cada vez mais encurralado. Preso. Ele vai ser forçado daqui a pouco a lutar contra os bárbaros daquela região ali. Vamos vir pra cá. Já, já a gente come o rabo desse inimigo aqui. Talvez eu deva ir rápido. Mas esses caras são... Os caras são ardilosos, né? Não sei se eu deva ir rápido não, mas... Vamos vir pelo rio. Próximo turno a gente desce o rio todo com a mulher. Com a mulher. Enquanto o resto vai... Vai devagar ali. Demoli isso aqui. Essas capitais dão problema. Eu vou rebaixar também. Capital é sempre um problema, né? Vamos pegar relações diplomáticas com todo mundo. Comida. Seguinte. Eu quero vassalar alguém. Eu quero parar de matar. Eu quero... Lady Zurong nunca vai ser nossa vassala. Caramba, os selvagens estão na minha frente, né? Vamos desfazer o nosso trade com o turbante amarelo aqui? Vamos desfazer o trade com ele? Ou não dá pra fazer? Hum, não tem como. Beleza, não tem como. Tá bom. Quer dizer, até tem como aqui, né? Vamos desfazer o trade com ele. Pronto. Rompe o acordo com ele. Vamos fazer um acordo com outra pessoa que goste mais da gente. Salpi já tá fazendo. Esse merda aqui já tá. Essa mulher já tá. Esse cara já tá. Deixa eu ver. Nossa, só sobrou. Já sobrou um pessoal meio pobre aqui. Caramba, eu desfiz o trade com o único cara que queria fazer trade comigo. Aí é foda. Aí é complicado, né? Tá bom. Aí é inteligência suprema do meu cérebro. Ah, vamos lá. Vamos mandar essa mulher aqui e conquistar esse território aqui. Se ela quiser. Eu vou começar a mandar os aliados se moverem na direção dos territórios que eu mandei, cara. Senão, antes a gente vai ter problema aqui. Ó, o Lubu tem um alvo. O Salpi tem outro alvo. Aí é foda. Passar por uma aliança militar? Ninguém quer. Porra, ninguém quer, maluco. Ahn, deixar coalizão. Eu poderia deixar coalizão, mas é burrice fazer isso. Ahn, vamos lá. Macho, a mulher pegou nível aqui. Ahn, vamos pegar... Permite flecha de fogo. Isso aqui é bom pra balista, né? Tiro ar bem. Ó, a mulher felizinha, ela. Haha, sorrisinho dela. Caralho, eu adoro essas animações do Three Kingdoms. Ele é tão legal. Quando o jogo é feito com a Mou, é outro nível. Ahn, vamos vir pra cá. Temo que lutar. Temo que lutar contra esse exército aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esse exército aqui que tá na nossa província aqui. Vitória acirrada. Eu vou lutar. Aê, vamos lá. Vamos vir cá pra frente. Eu odeio ter que atacar inimigo na colina, né? San Su é uma joia, né? O cara ensinou bastante pra gente. Vamos vir cá pra frente. Tem uns cavalos perigosos ali. Cavalaria nobre e tudo. Vamos se aproximar aqui pelo mato. E vamos aos pouquinhos se aproximar por aqui, por esse lado aqui. Pra gente não ter problemas. Se a gente tiver problema aqui, ferrou. Eu tô usando os defensores da terra pra conseguir meter flechada nos caras antes deles chegarem. Olha os caras indo mais pra cima, mano. Beleza. Eu que vou ter que ir até vocês, então. Tá bom. Vamos vir pra cá com os nossos arqueiros. Deixa eu vir pra cá. Vou atirar nos cavaleiros, nos cavalinhos. Eu acho que dá pra matar bastante aqui. Treze. Doze. Beleza. Dá pra matar bastante cavalo aqui. Eles não tão vendo de onde tá vindo a flecha, né? Beleza. Eles se tocaram e começaram a andar. A gente tem que fazer fugir aqui, pronto. Fizemos fugir aqui. Tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue matar bastante aqui com as flechadas, hein? Nossa senhora. Pô, essas flechadas são fortes de verdade, não são? Vamos continuar atirando aqui. Acabou bastante a munição da gente aqui, mas deu pra... Deu pra causar um estraguinho aqui. Eu não vou duelar com ninguém, não, cara. Sinto muito. Sinto muito aí, mas eu não irei duelar. Olha a flechada, maluco. Ela queima, tira a moral dos caras. É muito foda. É a melhor flecha do jogo. É... Dragões amarelos. Eu vou recuar. Recua pra cá pra não morrer. Fizemos um bom estrago aqui com as flechadas aqui. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Você vem pra cá. Vou começar a atirar nos caras aqui atrás. Vou meter... Especial aqui. Eita, que atravada, maluco. Vamos lá, flechada. Faz a formação... Pra não tomar dano aqui. Beleza, a formação de quadrado aqui, ó. Evasão corporal. Vamos atacar aqui. Os generais deles estão tudo morrendo aqui. Eu tô atacando... Esses caras por trás. Os generais estão tudo perdendo aqui. Ninguém me atacou aqui, não? Que estranho. Ataca aqui. Boa. Cavalaria agora ataca aqui. Vem pra esse lado aqui. Ataca essa cavalaria nojenta aqui. Esses caras aqui com machadeiros. Prendemos a cavalaria inimiga aqui. Se vai dar certo ou não. Tá morrendo aqui. Boa. Perfeito. Matamos tudo. Vamos continuar mirando uns cavalinhos aqui. Mirando esse cara aqui. Mata essa mulher aqui. Ganhamos. Eu deixei literalmente uma unidade de machadeiros parada sem lutar aqui. Droga. Beleza. Vamos acabar com esses caras aqui. Não pode deixar fugir esse maluco aqui. O que que é isso? Tá pegando fogo aqui? Ah, tem uma árvore pegando fogo aqui, maluco. Tinha uma árvore pegando fogo ali. Eu achei que fosse um soldado pegando fogo, cara. Mata esse maldito aqui. Essa mulher aqui. Ela vai cair. Ficou presa. Boa, GG. Agora tem que pegar o outro general aqui. Será que eu consigo pegar ela? Será que eu consigo meter aquela flechada nela? Vamos lá. Eu acho que ela morre pra essa saraivada de flecha, hein? Vamos lá. O debuff saiu dela, cara. É muito estranho. Pega ela, maluco. Vai! Não vai matar. Matou. Boa. Todos os três caídos, tombados. Eu vou pegar reposição, que dinheiro já tem. Reposição me será mais útil do que dinheiro. Que lugar é esse? Ah, é aqui em cima, né? Bom, eu acho que essa personagem já tá morta, essa mulher. Ela não ganha mais nenhuma batalha de mim. Eu posso subir e ignorar a existência dela. Pelo menos as guarnições que eu construí são poderosas. Ela vai morrer. Será que eu mato o Zhang Fei? Ou... Ou tento tomar os outros lugares? Zhang Fei tá tão fraco, cara. Se eu matar, é capaz dele respawnar em outro lugar. Eu acho que é melhor eu simplesmente não mexer com ele. Vamos vir aqui. Deixa o Zhang Fei ali, todo idiota. Que ele perde pra qualquer uma guarnição que eu tiver aqui. Vamos vir pra cá. No próximo turno eu ataco aqui. Essa mulher aqui... Vamos acabar com esse cara aqui? Acabou. Não tem mais inimigo enchendo o saco. Vitória Pírrica. Nossa, ela ganha de todo mundo na porrada? Ok. Só tem espadachim embolado no exército dela, né? Olha quanto o arqueiro matou. E ela perdeu o duelo ainda. Vamos pegar reposição pra ela. Beleza. Gong Zuzan destruído. Adeus. Causou problemas por tempo demais, Gong Zuzan. Eu devia ter destruído você lá atrás, no começo do jogo, né? Eu fiquei com pena de você. Eu pensei... Ele não deve ter pai. Aí eu fiquei com pena dele. Como é que eu chego aqui? Melhor caminha por aqui. Beleza. Eu vou lá pra cima agora que você exerce aqui. Vai sobrar uma grana pra fazer alguma coisa aqui? Eu acho que trabalho diminuiu o crescimento ou... Deixa eu ver. Pronto. Diminuiu o crescimento da população é melhor. R$4.800. Ah, tô com dinheiro ainda. Vamos fazer mais comida. Comida é importante, cara. Comida é muito importante. Vamos passar o turno, né? Não tem mais o que fazer. Nossos exércitos já andaram, já comeram bundas. Vamos lá. Simbos, cada bem-sucedida, o inimigo é muito trouxa, né? Eu vou capturar aquela mulher que a gente derrotou de novo. Beleza. Caramba, ela venceu o duelo contra o cara ainda. Vamos lá. Não capturei ela. Caramba, tá todo mundo atacando os caras, né? Eu sou muito feliz que a mulher pode ser feliz. O Wang Shiu foi destruído. Quem é esse cara? Algum general meu morreu. Ah lá, mano. Se traição, um dos nossos generais era espião dos outros. Beleza. Qual general? Ah, era um... Era algum personagem que tava cuidando de alguma província, né? Mas será que ele é de algum exército meu? Agora eu tô na dúvida. Vou colocar a mulher do cara aqui porque família não trai, né? Aparentemente família não trai. Então vou deixar a mulher do cara aqui. Deixa eu ver aqui. Árvore genealógica. É, família não trai. Aparentemente. Então seja lá quem foi embora. Foi embora não era da família. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a pessoa que vazou. Revolta iminente? Não. A pessoa que vazou foi qual, maluco? Esse cara tava... Ah, ele era gerente dessa província aqui, mas eu não me lembro dele não. Por algum motivo eu só não me lembro dele. Por algum motivo eu só não me lembro. Eu tô com bastante líder aqui, né? Eu preciso... Os que eu quero eu não consigo. Que são... Personagens com habilidade de estrategista, né? Os que eu quero ter eu nunca tô conseguindo. São estrategistas, né? Acho que já morreu todo mundo nesse jogo já. Nessa campanha já deve ter morrido todo mundo. Os generais lendários devem estar todos mortos já. Aí eu não tô conseguindo ninguém por causa disso. Eu não consigo atacar o Liu Bei. Eu acho que eu consigo fazer batalha noturna. Eu não consigo? Eu não consigo fazer batalha noturna com esse exército aqui? Não consigo. Daqui a dois níveis eu vou conseguir. Com o Sanqian, esse cara aqui. O negócio é o seguinte. Eu posso vir pra cá e atacar. Os inimigos vão ter um reforço. A mulher tá fraca. Tá todo mundo fraco aqui. Eu acho que vai ser uma grande batalha. Eu preciso ajudar o meu aliado de alguma maneira. Ah, olha quem foi embora. Era amigo do Machal, mano. Foi um estrategista que vazou. Caramba, que traíra, mano. Que traíra, velho. Vou precisar de mais um estrategista, então. Aí parou o meu avanço. Aí acabou com o meu avanço isso aqui. Tá bom, então. Filho da mãe, velho. Tá bom. Me ferrou. Levou bonito. Levou meus... Minhas cavalarias. Levou meus carinhas. Beleza. Não, esse cara aqui é ruim. Pera aí. Tem que ser o... O outro aqui, maluco. Cavalaria Arqueira de Xi'an. Vou ter que montar de novo um exército decente. Porque levaram meu soldado. Aí é foda. Vamos lá. Cavalaria de Xi'an. Arqueiro montado, vai. No problem. Vamos botar uns três trabuco aqui, cara. Que raiva, velho. Foi justamente que ele não podia ir embora, cara. Deixa eu ver aqui. Ahn... Não tem nem aqui pra ver quem foi que vazou da facção. Quem foi que foi o vira-casaca. Hum... Tem um cara aqui, ó. Do Yuan... Ó, eu posso recrutar esse maluco lendário aqui, ó. Contra o Yuan Shi. Pronto. Olha só. O vira-casaca já tem... Constrói uma rede infiltrada. Caramba, maluco. Deixa eu ver. Extrair espião. Buscar nomeação. Desacreditar personagem. Desacredita esse maluco aqui que já tá quase indo embora. Pronto. Carai, ferrei o maluco, velho. Meu espião... Eu vou extrair esse cara pra mim. Esse cara vai ser meu espião. Eu vou recuperar o que eu perdi. Só pra me vingar. Ah, eu tava vindo pra cá pra baixo por qual motivo? Sinceramente. Ah, tá. Beleza. Pra cá pra destruir esse cara aqui. Olha que merda, cara. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho que atacar esse cara aqui. Ele vai receber reforços e ajuda da Lady Mi. Mas eu tenho que acabar com eles e dar um território pro meu aliado pra ele não morrer. Vitória pirrica. Olha que legal. Dá até pra fazer batalha noturna. Nossa, eu pensei que não desse. Eu pensei que não desse pra fazer batalha noturna. Ah, Wei Yan. Cara. Vem pro meu lado, doido. Ele vai ficar me devendo. Boa. Dá pra tomar esse lugar aqui agora. Vitória acirrada. Deixa eu ver aqui. Vai ser no campo de batalha ou vai ser dentro da cidadezinha, hein? Ah, eu acho que dá pra fazer isso aqui dentro da cidadezinha de rendição. Boa. Eu vou entregar isso aqui pro meu suzerano. Pra eles ficarem mais fortes. Beleza. Aí sim, maluco. Pronto. Pronto. Perfeito. O Liu Bei moveu a capital pra cá. Se a Lady Bian for inteligente, ela vem pra cá. Ela foge pro território dela, que eu conquistei pra ela aqui. Se não, no próximo turno, a gente só destrói o que é dos caras ali. Caramba, que estratégia boa. O Matang tá descendo aqui. Ele não vai conseguir tomar nada de mim. Eu posso subir ali e destruir o cara. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tem muralha no povoado. Eu não preciso me preocupar com muita coisa. Bom, eu vou tomar isso aqui. Nossa. O Liu Yao tá aqui, velho. Pera aí. Pronto. Batalha noturna, meu. O Liu Yao tá bem aqui do lado, cara. Pensei que o Liu Yao tivesse morrido. Pensei que o Liu Yao tivesse morrido, pô. O Liu Yao não tava morto, cara? Porra, Liu Yao. Tu era meu amigo no começo. Tu foi recrutado pelo Matang e ficou de boa aí? Estranho, né? No começo do jogo ele tinha sido morto. Vamos pegar aqui agrupamento, que a gente pega a reposição mais poderosa aqui. Agora a gente não morre mais aqui. Esse território é nosso. Caramba, eu jurava que o Liu Yao tinha sido destruído e morto, né? Mas não, aparentemente. Eu vou vir direto pra cidade aqui. Não vou mais perder meu tempo, não. Quem vai ficar aqui agora vai ser o meu personagem aqui. Vamos ficar aqui de invisibility? Invisiburo? Invisiburo? Pra gente conseguir defender essa merda aqui. Esse cara aqui, se eu subir aqui eu consigo tomar a fazenda, né? Mas aqui pra baixo, olha só. Parece ser um território mais legal do Huanzu, que é um outro inimigo meu. Como é que eu chego aqui rápido? É por aqui. É justamente por aqui, bandidos. Vamos fazer um negócio aqui interessante? Salão de tributo. Essa cidade é muito cara. Vamos rebaixar. Cidade cara não tem como não, galera. Já rebaixa logo. Pronto. Já até diminuiu o número de prédios. Foi melhor assim. Acho que reposição tá no máximo, né? Mas vamos soltar espólios aqui pros caras conseguirem... Conseguirem comer. Mulher! Vamos vir pra cá de barquinho. Dia de luz, festa de sol. Novela do barquinho. Vamos tomar esse lugar aqui. O cara tá com a gente, ele vai ajudar. Maluco, que avanço! Tamo humilhando todo mundo aqui. Vou ocupar. Ganhei bastante pontos. Até o inimigo pôr de nível. Eu não quero que... Meus aliados vão embora. Eu tô meio com medo de continuar com os mesmos caras aqui. Essa Lady Shi é a mulher do velho, né? Do Shu Shi. Deixa eu ver aqui se essa mulher tem título. Vou dar um título pra ela que ela merece. Protetores do exército. Deixa eu ver. Ela merece um título bom. Tem que ser um título muito bom. Bandoleiros infames. Tem que ser um título que dê bônus de combate pra ela. Hum, isso aqui é bom. Mais armadura. Boa. Mais perspicácia. GG. Esses caras aqui vão tentar tomar os territórios a qualquer custo, né? Eu não sei o que fazer com eles. O que eu faço com essas pessoas aqui, na moral? Vou rebaixar essa cidade aqui. O que eu faço com esse pessoal aqui? Vou ter que destruir eles, não vou? Eu queria subir aqui, mas eu vou ter que destruir. Vamos vir pra cá. Eu vou confiar que eles vão morrer. Sério. Eu vou confiar que eles não conseguem tomar nenhum território aqui. Se eu não confiar na força da minha guarnição, o que eu faço da vida? Beleza. Tomei aqui. Vitória incontestável. Deixa eu ver. Pronto. Não perco nenhum soldado aqui. É meu. Meu território. Meu. Ocupa. Isso aí, maluco. Faz a dança da vitória. Faz o hi-hi-hi-hi-ha. Pega isso aqui. Isso aqui vai bufar os soldaditos. Isso aqui vai melhorar a reposição. Olha, inabalar, moral ao comandar. Tudo isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor. Flexibilidade, né? Menos custo de remobilização e reposição ao comandar. Isso é útil. Utilidade. E com isso eu diminuo o tamanho dos inimigos em volta do Império Han. Né? Se eles vão dar conta de se defender ou não, não é problema meu, né? Eu preciso garantir que o meu vassalo esteja vivo pra poder ganhar dinheiro. Tem que garantir que o meu vassalo possa contribuir comigo. Função do Estado, né? Tomar aquele território do Wanshu poderia ser interessante. Acho que eu vou mandar o... O Sao Pi fazer isso pra mim. Vamos lá, Sao Pi. Sao Pi, toma esse território aqui pra você. Ahn, Lu Bu. Ahn, Lu Bu tá longe de todo mundo, não tá? Complicado, Lu Bu. Lu Bu, precisamos de você na guerra, Lu Bu. Ahn, precisamos de você participando da guerra aqui. Em algum momento o Lu Bu vai ter que descer. Eu preciso que ele desça. Ahn, Lu Bu, eu preciso de você ter que lute com o Menghu. Pronto, com o Namã, com o Bárbaro ali. GG. Tomara que ele desça. Eu acho que ele não vai descer. O Império Han... Eu vou solicitar que eles ataquem algum território aqui. Ahn, uma cidade? Deixa eu ver. Oh, porra. Pronto. Uai, não tem como, não funciona? Uai. Selecionar alvo. Ih, não tem como, olha isso. Parece que tá bugado. Ah, não, eles não tão em guerra com todo mundo, Império Han. Entendi. Pronto, faz guerra com a Zurong. Esse merda aqui tá muito longe de mim. Eu acho que ele pode ajudar a gente a matar uns caras que tão no nosso território aqui. Beleza. Eu tenho muita grana. Eu não posso dar upgrade nas cidades. Vamos dar upgrade no que a gente acabou de conquistar, né? Os lugares estão mais quebrados economicamente. Deixa eu ver aqui. Aqui é capital. Eu não vou rebaixar a capital, não. Eu vou deixar a capital do jeito que ela tá. Faz bandidos aqui. Faz mais coisa de espionagem. Faz comida. Problema... Caraca, a população é muito grande, cara. Não tem uns expurgo, não, pra gente fazer aqui? Pra acabar com a população desse lugar, não. Ahn... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse lugar precisa de mercado. Aqui precisa de upgrade urgente. Ahn... Vou dar uns upgrades na cidade aqui. Ahn... Maluco... Deixa eu ver... 1.300... Olha... Vamos só passar... Deixa eu ver... Tem como pesquisar alguma coisa aqui. Talvez seja algo útil. Hum... Dano de projétil, renda de comércio. Menos moral... Quer dizer... Nossa, eu vou... Eu vou liberar duas cavalarias... Saqueador... Vou pegar. Essa cavalaria é perfeita pra mim. Saqueadores de Kiang. Vamos lá. Derrota incontestável. O meu inimigo... Me encercou com tudo que ele tinha aqui. Ahn... Deixa eu ver aqui o mapa. Derrota incontestável, galera. Eu tenho quase certeza que eu ganho essa batalha. Na moral. Eu acho que não há... Não há batalha que Trabuco não resolva, meus amigos. Ahn... Vamos salvar. E... Eu vejo vocês no próximo episódio de Total Autry Kingdoms. Onde nós vamos ganhar essa derrota incontestável aqui, hein? Obrigado por terem assistido e... Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.